Muito bom dia pra você Dirceu, na hora da informação, olha só Dirceu o que nós descobrimos aqui em Canarana. Eu estou aqui na rua Ijuí, praticamente no centro da cidade, próximo aqui ao Hotel São Jorge, o Donto Clim, na residência do seu René, Edivan René Lopes, e ele é um artesão, um tordeiro artesão. E vai falar um pouquinho pra nós aí com relação a toda a sua história, como começou a sua vida de artesão. Bom dia, seu René. Bom dia, tudo bem? Olha, minha paixão pelo torno, torneiro artesão, vem de infância, meu avô criava as peças de engenho, mas era tudo manual e eu contemplava aquilo, desde os oito anos eu contemplava aquilo. E eu fui me desenvolvendo na minha profissão de pedreiro, depois eu passei a ser carpinteiro e fui aproximando, que carpinteiro já ligado à madeira. E cheguei aqui em Canarana, eu trabalhei numa empresa aí, e aí saí, com acerto eu comprei essas ferramentas e olha as maravilhas de peças que eu fui criando. Graças a Deus eu só posso no estátua, a galera já pede, querem comprar. Mas essa é a minha história, eu sempre tive paixão pela madeira e eu trabalho com reaproveitamento, não é nada explorado. Eu vou lá no lixão, olho madeira, alguns amigos meus me dão as madeiras e eu faço esse trabalho. Eu sou apaixonado por isso. Essa história é muito bonita, porque o senhor estava me dizendo que o senhor contemplava, quando o senhor era pequeno, o senhor contemplava olhando, observando o seu avô. Sim, era tudo muito manual, no serrote, no formão, no facão, e torneava, ficava perfeito os engenhos de muecana, né? Então era uma perfeição muito grande. E eu contemplava aquilo. E olha, eu estou com quarenta e sete anos, agora, depois de três anos pra cá, que eu pus em prática essa paixão, essa contemplação que eu tinha na minha cabeça. Essa história começou tudo lá em Rondonópolis? Não, em Pontes de Lacerda, que meu avô, já falecido, ele morava lá e a gente ia pra lá passear. Mas a gente morava tudo ali na região de Lacerda mesmo, Jauru ali. E o senhor, inclusive, chegou em Canarana, com todo esse dom, e construiu um torno? Criei meu próprio torno. Antes era um bem inferior, não resistia, balançava a peça, descentralizava. E eu fui olhando no YouTube, outros apaixonados por torno. E eu fui copiando as dicas, olhando direitinho, criei meu próprio torno. Aí, ó, pra você ver, esse quadrado aqui, ó, eu tirei do fundo do rio Tanguro, lá da ponte, quando fizeram a de ferro, ali depois do lixão, e fui fazendo a base, que o torno não é assim, né? Então, fui criando a base, fui num torneiro, fiz uma peça, pistão de plantadeira que eu peguei no lixão, né? Que eu vi lá, já falei, opa, esse vai ser o contraponto do meu torno. Tudo, tudo artesanal mesmo, assim. Eu fui na minha cabeça mesmo, imaginação minha mesmo. E também aqui, estão aqui uns troncos de árvores, aqui, matéria-prima que o senhor usa. Isto, jaca, lixeira, eu acho lá no lixão, esse tronco de jaca, uma senhora que não vai, precisou de tirar do quintal dela, ela falou, o senhor tira pra mim? Quando o senhor cobra, não, você me dá a madeira, eu corto e levo o tronco, o resto você cuida. E aí, tronco de jaca, dá uma madeira, dá umas peças, coisa mais linda. E aqui está, então, depois do tronco, é colocado no torno, olha aqui, essa obra de arte maravilhosa. Ô, seu Renê, explica pra nós aqui, quais são esses objetos aqui que nós temos aqui. Essa é uma taça ornamental, você coloca na sala, esse é um pilãozinho de socarralho, né? Que muita gente compra, mas não usam. Dá de socarralho também, isso daqui, mas pode usar como amassar limão, fazer caipirinha, né? Essa taça também, ó, ela é bem mais ornamental, eu não trabalhei nela direito, ela ficou mais ou menos, mas eu não vendo, está guardada ali. E fui aprimorando, né, aí o porta é tempero, ó, guardar tempero, não é resinado por dentro, nem vernizado, tudo bem organizadinho. Essa bombonier, eu doei ela pra uma premiação, pra ajudar uma pessoa que estava com coronavírus, infelizmente veio a falecer, mas ela vai estar doada pra outro momento, pra pessoas necessitadas. E tem também aí outras peças, se pedirem pro senhor também, o senhor atende? Sim, tem as gamelas maiores, né, que o cliente pede, eu não vou fazer pra não ficar estocado, né? Aí o cliente me pede e eu faço pra ele o tamanho que ele pedir. E também a conformidade do meu torno, o limite dele também leva em conta, porque senão eu não posso garantir a peça ou estragar meu torno, né? O senhor tem postado algumas coisas também aí nas redes sociais? Eu posto no meu estátua do Face, no meu Instagram e no WhatsApp, também eu posto, só nos estátua, não coloco assim, se estou vendendo, preço é tanto. As pessoas veem e já procuram pra ter uma peça dessa minha aí. De uma imaginação sai alguma coisa bonita e maravilhosa, é só o ser humano querer? É só querer, você pode ver, o menino estava mostrando ali agora, e não é nenhuma igual a outra. Então quando eu coloco no torno, eu coloco a mente pra funcionar e vou elaborando uma peça ali, usando a minha imaginação, ela sai o que tá. Se você conferir direitinho, não tem nenhuma igual a outra. Pra ter, eu vou ter que criar um copiador, que daí todas as peças saem iguais. Mas o meu trabalho é esse, é criar, inventar, é usar a imaginação e projetar uma peça. E as pessoas lhe procuram muito? Não, porque não é muito divulgado. E outro, o meu tempo de trabalho é pouco, porque senão eu ia progredir mais, ia divulgar mais o meu trabalho. Mas por enquanto tá só assim mesmo, nos estátua mesmo, assim. O senhor, na verdade, é um operador de máquina pesada. Sim, eu sou operador de máquinas pesadas, ultimamente eu tô com PC, escavadeira hidráulica. E agora vai continuar com esse trabalho de artesão também? Sim, se Deus quiser, eu quero ampliar, eu quero comprar mais ferramentas, né? E vou continuar meu trabalho nas horas vagas, que eu não estiver trabalhando, tempo da chuva agora. Então, se eu não estiver trabalhando na empresa, eu fico em casa e vou elaborando peças. O senhor tem algum contato e um número pra divulgar? Eu tenho sim. 8408-3403-666. Muito bem, então é só falar aqui com o seu Renê Lopes, na rua Ijuí. E ele é um artesão com torno próprio e fazendo essas maravilhas que nós estamos aqui mostrando. A sua mensagem pra comunidade, seu Renê? A mensagem que eu tenho é que, pras pessoas que querem progredir, quer construir algo, é não desistir. Orar sempre e colocar Deus nos planos. Foi isso que eu fiz com esse projeto. Eu pedi a Deus pra ficar do meu lado e me ajudar nesse plano e tá dando certo. Muito bem, a gente agradece aqui o seu Renê, artesão aí, teve um dom observando o seu avô e depois aí criando essas peças maravilhosas. Isso aqui tudo em Canarana, na rua Ijuí, aqui no centro da cidade. E você pode também aí conferir também aí, conversar com o seu Renê. Pra Hora da Informação, Josué Martins. Tchau.